Eu falo tanto de frequências aqui, eu vou colocar um trechinho também do... Olha só que maravilha, o som de uma célula saudável. Eu realmente queria fazer um vídeo que as pessoas dessem importância para o pensamento. Tanta coisa já foi falada, tem tantos documentários falando sobre isso. O Segredo foi um grande começo, um documentário na Prime Video, que é Superhuman, Superhumanos. É um documentário sensacional, onde a ciência acaba provando conceitos que estavam lá atrás, por exemplo, no filme O Segredo. E é interessante isso daí, porque documentários como esse estão à disposição, só que a gente não está dando bola. A gente não está percebendo. A gente não está percebendo que tudo mudou. Que agora o conhecimento está à nossa disposição. Eu realmente queria fazer um vídeo falando sobre esse conhecimento. Mas, afinal de contas, né? Como falar com essas pessoas que ainda não entenderam isso daí? Então, eu acho que assim, nesse exato momento, você pode assistir esse documentário Superhumanos lá na Prime Video e você vai perceber que a ciência já está provando. Eu falo tanto de frequências aqui, eu vou colocar um trechinho também, olha só que maravilha, o som de uma célula saudável que está aqui nesse documentário. Escute o som. E agora o som de uma célula que não é saudável, é uma célula doente, escute. Ou seja, cientificamente falando, a gente já está provando tudo que pessoas como eu falo, outras pessoas falam, tudo isso é real e a gente não sabe, afinal de contas, como tentar abrir a cabeça das pessoas para entenderem isso. As pessoas ainda ficam preocupadas como ganhar dinheiro, ficam preocupadas como conseguir um casamento, ficam preocupadas com coisas tão pequenas, que resolvem no estalar de dedos, quando você entende o panorama geral. Se você se concentrasse em descobrir como que o universo funciona, tudo ia ser acrescentado na sua vida. Não teria mais essa dificuldade que as pessoas têm. Por quê? Você ia perceber que o universo é abundante, que existe uma matéria amorfa. Aqui é algo que nos dá essa experiência, que dela emerge tudo e tudo que a gente precisa vem dela. Então a gente não precisa saber como vai ganhar dinheiro. O próprio fato de a gente pensar em como ganhar dinheiro, leva o dinheiro para longe da gente. Por quê? O dinheiro também está aqui, é a nossa volta, a riqueza está à nossa volta. A construção de tudo que a gente quer está em nossas mãos, melhor dizendo, está no nosso pensamento. Só que ninguém quer dar ouvidos para isso. Não quer dar ouvidos por quê? Porque a gente não acredita que a simplicidade, que tudo isso se mostra dessa forma. Porque nos ensinaram a complicação. Claro, eu já fiz um outro vídeo explicando que nossos pensamentos foram sequestrados por uma inteligência que é artificial, por uma inteligência que só queria o domínio. Para fazer da gente escravos de uma civilização também que está perdida. Lá no futuro tem de tudo e ainda tenta controlar outras pessoas. O universo é algo muito rico em oportunidades, mas todas as oportunidades que o universo tem vêm da mesma matéria. O grande problema é que vocês não entenderam. Nós hoje estamos muito atrasados perante outras civilizações. O que eles não perceberam é que nós temos o mesmo poder de criação deles. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Vocês que gostam de falar de conspiração, que vêm essas terrestres, que são muito mais adiantados, que vêm para cá, que interagem com a gente, que um dia vocês querem voltar para o seu planeta porque vocês querem ser evoluídos. Eu falo, tudo isso já aconteceu e está dentro de vocês. A única forma de vocês entenderem isso é tomando consciência que a mesma potência de criação que vocês têm, eles também têm. Só que eles usam isso de uma forma consciente. Você usa isso de forma inconsciente. Pare para pensar nos seus pensamentos. Anote os seus pensamentos num papel. E no final do dia, leia. Você vai perceber como você está criando a sua vida. Seus pensamentos são exatamente aquilo que acontece na sua vida. Essa é a diferença. A criação é para todos. Que vocês são a peça central do universo. O grande ponto da criação. Para quê? Para que pessoas como você tivessem a experiência de ser quem você é. Nesse exato momento, se sua vida está medíocre, está chata, parabéns. Foi isso que você escolheu. Quer mudar? Assuma o roteiro da sua vida. Já falei. Pega um papel, escreve todos os seus pensamentos do dia. E no final do dia, leia. Te garanto. São exatamente esses pensamentos que estão se materializando na sua vida. Faça o teste. Que é a partir de vocês que tudo muda. Eu vou tentar... Vou tentar... Vou continuar fazendo o vídeo. Vou continuar fazendo o vídeo. Até que vocês entendam. Bom, meu nome é Marcelo Morgan. Você está no Ondas de Possibilidades. Não conhecem o meu trabalho? Procura aí. Ondas de Possibilidades Podcast também. Tem muita coisa. Já tem 140 episódios para você se divertir e entender um pouco mais sobre tudo isso que eu falei nesse vídeo agora. Agora, se está de saco cheio e não quer saber disso, está tudo bem também. Está tudo bem. Vai ver que você veio para isso. Está ótimo. Não tem nada errado. Está tudo certo. Até mais. Tchau. Tchau.